A redução de impostos sobre produtos industrializados, como eletrodomésticos e móveis, terminou ontem. Mas quem tem dinheiro guardado ainda pode aproveitar. O Lava Roupas dos Sonhos de Michele tem um preço. A praça é R$ 481,57. Agora, se for a vista, R$ 339. Qual vai ser sua forma de pagamento? À vista. Por quê? Porque é bem melhor, o preço é mais barato. Ela deu sorte. O imposto sobre produtos industrializados ainda não subiu nesta loja. Para o tanquinho, o reajuste autorizado no IPI pelo governo é de 3,5% para 4,5%. Nos fogões, de 2% para 3%. Para os móveis, de 2,5% para 3%. Já a geladeira, de 7,5% para 8,5%. Por isso, a Denilson quer comprar logo a dele para não pagar mais caro. Se fosse para comprar com esse aumento, eu não compraria agora. E sabendo disso agora, eu vou comprar de preferência à vista. Tudo deve ficar caro até o fim do ano e o comportamento do consumidor deve interferir nessa alta. O acordo era que as lojas tentassem, no primeiro momento, manter os preços mais ou menos iguais. Nós precisamos observar se isso vai acontecer. E um dos componentes que vai dizer se os preços vão aumentar ou não é exatamente o comportamento da demanda. Se a demanda for muito forte, eu acredito que alguns repasses de preços vão acontecer. Com a projeção de aumento da taxa Selic, que deve fechar o ano em 9,25%, o consumidor deve ficar atento às compras parceladas para evitar os juros altos. Podendo esperar um pouco, em vez de comprar agora parcelado, guardar o dinheiro para comprar depois à vista, isso sempre vai trazer economia. O Sistema Único de Saúde vai oferecer a vacina contra o vírus HPV para meninas de 10 e 11 anos. Veja na reportagem da TV Brasil. Dona Helena teve câncer do colo do útero. Mesmo curada, ela tem que conviver com as sequelas da doença, como o uso obrigatório de uma sonda. Se tivesse a vacina nessa época também, era muito importante, porque hoje em dia eu não estava nessa situação que me encontro agora. Para reduzir o número de casos desse tipo de câncer, o Ministério da Saúde anunciou que vai imunizar meninas de 10 e 11 anos contra o papilomavírus. A vacina combate quatro tipos do vírus HPV, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. A estimativa é que mais de 3 milhões de garotas recebam a dose a partir do ano que vem. A vacinação será realizada em 5 mil escolas e postos de saúde de todo o Brasil. Os pais terão que autorizar e acompanhar as três etapas. A vacina só será eficaz se a jovem não tiver iniciado a vida sexual. Essa vacina protege quem recebe a vacina, mas também reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV no conjunto da população, reduzindo o risco do câncer de colo de útero e de outras doenças causadas pelo HPV. Apesar dos apelos, tem gente deixando de levar crianças de até 5 anos para se vacinar contra a poliomielite. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Patrícia Barros para reforçar esse alerta, né Patrícia? Bom dia para você. É isso mesmo, né Raquel? Bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Este ano a campanha de vacinação foi prorrogada em algumas cidades que não atingiram a meta de imunizar 95% das crianças em fase de vacinação. Aqui no Brasil, a poliomielite está erradicada há mais de 20 anos. E parece que por conta disso, muita gente, viu Raquel, parece estar dando pouca importância para as consequências da doença. Mas é preciso manter a vigilância. A dificuldade de Jefferson para andar é sequela da poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Ele recebeu o diagnóstico ainda criança, quando começava a dar os primeiros passos. Hoje, 48 anos depois, o funcionário público conta que tudo aconteceu, porque na época a vacina de imunização era pouco disponível. Eu fico muito triste em saber que as famílias estão despreocupadas com esse tipo de doença, porque ela é muito grave, deixa uma sequela muito grande na criança, né? E é eterno, né? Ele vai carregar essa sequela para o resto da vida. A paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa sem cura, causada por um tipo de vírus que ataca o sistema nervoso e paralisa o músculo das pernas. Ela atinge principalmente crianças com até 5 anos de idade, mas pode ser evitada com uma medida simples e gratuita, a vacinação. São apenas três gotinhas de graça que não causam dor e garantem saúde para o resto da vida. Você pensando em 24 mil crianças, a possibilidade de adquirir o vírus através de uma pessoa, né? E depois passar esse vírus para essas pessoas que não estão imunes, a chance de desenvolver doença é muito grande. Então, por isso é que existem essas campanhas anuais da vacinação justamente para prevenção e manutenção da erradicação do vírus no nosso país. A campanha de vacinação vai até esta sexta-feira, dia 5 de julho. Todos os postos de saúde vão vacinar as crianças. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Jandira Lemos, gerente de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, Jandira. A gente viu aí, né, na reportagem que o vírus da poliomielite está erradicado no Brasil já há muitos anos. E parece que por conta disso muita gente não está se importando mais com a doença. Qual a importância de vacinar as crianças mesmo assim? Olha, nós não temos a poliomielite no Brasil nem nas Américas, mas nós temos ela de forma endêmica em alguns países da África e da Ásia. Então é muito importante, com toda essa mobilidade da população viajando, é muito importante proteger nossas crianças. Porque alguma pessoa, algum adulto pode vir de algum desses lugares albergando poliovírus, pode eliminar no nosso meio. E com isso, a criança não protegida, a gente corre o risco da reintrodução da poliomielite no nosso país. Agora, Jandira, algumas mães têm sido orientadas pelos médicos, né, a não dar uma nova dose para crianças que já foram imunizadas. Isso é correto? Há algum tipo de contraindicação para quem toma mais de uma dose? Como é que é? Não, não. A vacina, o Brasil já vem fazendo essas campanhas ao longo de mais de 30 anos. Com certeza, a criança já imunizada, essa dose não vai alterar em absolutamente nada. Mas aquelas que não conseguiram se imunizar, porque nós podemos vacinar e podemos não nos imunizar. Aquelas que não conseguiram se imunizar, é a sua oportunidade de ficarem imunizadas, protegidas. Pois é, e essa oportunidade aqui na capital vai até sexta-feira, né, Jandira? O que é que é preciso levar? O que é que os pais precisam fazer para colocar o cartão da criança? O que a gente pede é que leve o cartão da criança, pois é a oportunidade que se tem de avaliar se tem alguma dose da vacina, alguma outra vacina em atraso e atualiza o cartão. O que a gente precisa trabalhar, essas doenças imunopreveníveis, é vacinando as nossas crianças e protegendo-as das doenças. Mudanças a partir de hoje na LMG 800, a rodovia que dá acesso ao aeroporto de Confins, na região metropolitana. As alterações no trânsito devem durar cinco meses. Quem precisar passar por ali, deverá sair de casa meia hora mais cedo. O DR começou hoje pela manhã a delimitar o desvio de quatro quilômetros para a realização de obras na LMG 800, que dá acesso ao aeroporto de Confins. Nos próximos cinco meses, motoristas e passageiros deverão ficar mais atentos e se programar com antecedência para não correr riscos de atrasar o check-in ou mesmo de perder o horário dos voos. Com o desvio, a pista da direita sentido Confins vai ser fechada. O tráfego transferido para a pista da esquerda, que passa a ter mão dupla. No início da tarde, a mudança já deverá entrar em vigor. Até lá, muito cuidado com situações de risco, como a que provocou esse acidente. Os passageiros tiveram ferimentos leves. Trânsito ficou lento no local, nos dois sentidos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto